Onix 1.4 LTZ 1616, cinza, completa o câmbio automático. Deu 31 de oferta, quem vai 500? 31.500 eu já tenho, quem vai 32? 30 e 2 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 31 e meio, uma, duas, 31 e 500, e 32 está na sala, 32 está na sala. 32 eu tenho na sala e 500 está na internet, vai 33? Está na internet, quem vai 500? Está na sala e vai 34, está na internet, vai 500? E 500 eu tenho na internet, quem vai 35? 35 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 34 e meio, uma, 34 mil e 500, duas, sem interesse, 35 mil reais no carro. Internet até as 17. Mais um, mais um carrinho aí que vai para o repasse, um Onix 1.4 automático LTZ 2016, 2016, cara. Esse carro vai para o repasse e, claro, com certeza é vendido, né? Lógico, mas por quanto esse carro foi vendido? Esse carro, a tabela FIP dele é 57.526. E aí, 35 mil é um bom preço? Ele foi vendido por 35 mil, gente. 35 mil, IPVA 2023, pago. Isso aí é a lupileilões.com.br, tá? Que fica em Mogi das Cruzes, São Paulo. Você pode comprar no presencial ou online, ok? Astra Hatch Advantage 2008, 2009, prata, tá? Em São Bernardo do Campo. Eu tenho 13.500 de oferta, quem vai 14? 14 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? Tá na internet, quem vai 500? 14.500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 14 mil. Uma, duas, 14 mil. Condicional. E aí, pra quem gosta de Astra aí, ó. Astra Hatch Advantage 2008, 2009. Esse Astra foi para o condicional, condição de ser liberado ou não, por 14 mil. Tabela FIP, 30.510. E aí, libera ou não esse carro, mano? Libera ou não, adivinha? Liberou, pessoal. Liberou por 14 mil reais, tá? O carrinho aí tava lindo pra caramba, tava bom, hein? E PVA 2023, pago. E ele comprou menos que a metade da FIP aí. Ó, caro. Hyundai HB21.6 Comfort. Branco. Tá no tatuapé em São Paulo. Eu tenho 33 de oferta, quem vai 500? 33 mil e 500 reais é o próximo lance. 500 eu já tenho aqui, mas 34? 34 mil tá lá. Autorizou e eu vou vender a 34 mil reais. Uma, duas, 34. Vendido. E aí, pessoal? HB20S 1.6 automático. Comfortline 2015, 2015. Cara, vocês comprariam esse sedã aí? Olha, vamos dar uma analisada nele. Vamos dar uma analisada nele. Tá bom ou tá ruim pra vocês? Dilataria. Porta, bancos. Vamos analisar. Bancos. Olha só a porta. Tem que olhar, pessoal. Procure detalhe. Carrinho automático. Conta um pouquinho a detalhe, cara. Um carro que é de 54.300. Olha o KM dele, olha. Olha o KM. Vocês olharem lá, né? 79 mil, tá? Tá bom ou tá ruim? Tá bom ou tá ruim esse carro? 34 mil. Deixa eu escutar você. Eu quero ver o seu comentário. 34 mil, tabela de 54. Cara, preço excelente. Excelente, excelente carro. Tava bem conservado e saiu barato, pessoal. Saiu barato, simples assim. Saiu barato. Um carro bom de venda, mano. Bom de venda. IPVA 2023. Pago. Então, esse carro, na minha opinião, foi um excelente preço. E a sua opinião? Deixe nos comentários. É bem aceito a sua opinião, tá? A sua opinião é a sua opinião. A minha é a minha. Então, dê a sua opinião. O K. 87. Zafira Expression, 10, 11, cinza. Completa câmbio automático. 15,500. Eu tenho de oferta. Quem vai 16? Tá na internet. Quem vai 500? 16,500 reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 16 mil. Uma. 16 mil reais. Dois e duas. Sem interesse. 16,250 no carro. Internet até as 17. Rapaz. Zafira de 35.121. Foi para o repasse. O banco não liberou, né, cara? Zafira Expression, 2010, 2011, tá? O penúltimo modelo, o último foi 2012. Esse aí é o penúltimo aí, o modelo da Zafira. E foi vendido aí, foi vendido não, mento. Foi para o repasse, né? No repasse, como você já pode perceber ou pode notar aqui na loop, a maioria é liberado, né, como venda, né? Quando é condicional e quando é no repasse, a maioria das vezes o primeiro lance já leva. E essa Zafira aí foi vendida por 16.500, tabela de 35.121. E aí, pessoal? E aí, pessoal? O que vocês acharam desse valor que foi vendido na loopleilões.com.br? IPVA 2003, essa Zafira pago. E aí? Bom negócio ou não? Deixa aí, abaixo aí, nos comentários, dê sua opinião. É muito importante para nós, viu? Ó, cara. 97, HB 21.0 e o NIC, 19, 19, preto, tá no Tatuapé em São Paulo. Deu 35,5 de oferta, quem vai 36? 30 e 6 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 35,5, uma, duas, 35 e 500. 36 está na internet, quem vai 500? 36 mil, uma, duas, 36 mil. E 500 está lá, quem vai 37? 36,5, uma, duas, 36 e 500. Internet até as 17. Bora de HB 20, HB 21.0, o NIC, 2019, 2019. Ele foi para o repasse. Tabela FIP, vamos falar da tabela FIP. Tabela FIP, 56 mil. Quanto ele está vendendo por aí no mercado? Pode ser 52, vende pela tabela FIP também, claro. Os caras põem lá a tabela FIP para vender no LX ou outros grupos de venda aí, né? Coloca para vender e vende, hein? E vende. Tá, mas quanto que ele foi vendido aqui no leilão? Rapaz, esse carro aí. HB 20, 1.0, o NIC, 2019, 2019. Tabela de 56 mil, 600 e... 56 mil e 63, e 63. Foi vendido por 36 mil e 500. IPVA 2023. Pago, então, um carro de tabela de 56 mil e 63, vendido por 36 mil e 500, previado em 2023. Tá, pago. Sua opinião, esse HB 20 valeu a pena ou não? Você compraria ou não? Você está precisando de um carro desse? Sim ou não? Se tiver, pessoal, vai lá no presencial. É melhor do que estar comprando online, né? Se você puder, vai lá. Ele fica aí, mordido as cruzes. É só entrar no site www.lupleilões.com.br que vai estar lá o endereço desse leilão. Ó, cá. Fiorino Flex, 2009, 2010, branca. 13,500 eu tenho de oferta. Quem vai 14? 14 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma? 13,500. 14 está na internet. Quem vai 500? 14 mil e 500 eu já tenho. Quem vai 15? 15 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma? Tá na internet. Quem vai 500? E 500 eu já tenho. Quem vai 16? 16 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma? 15,500. Uma. 15 e 500. Duas. Sem interesse. 15,750. Tá na internet. Quem vai 16? 15,750. Uma. Duas. 15,750. Condicional. Já essa Fiorino aí, pessoal. Essa Fiorino aí foi para o condicional, né? É uma Fiorino 2009, 10. E ela foi para o condicional. Chegando no condicional, meu amigo, foi liberada por 15.750. Tabela FIP de 32.352. IPVA 2023, pago. Bom preço ou não? 121, Mercedes-Benz C180, 2014 e 2015, preta, completa, gâmbio automático. Tá no bairro do Tatuapé, em São Paulo. 71, eu tenho de oferta, quem vai 500? Tá na sala, quem vai... Ah. Não. 71, eu tenho na internet, quem vai 500? Tá na sala. 71,5 tá na sala. 2, eu tenho na internet, vai 500? Tá na sala, quem vai 73? 73 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? Tá na internet, vai 500? Tá na sala, quem vai 74? E vou vender a 73,5 aqui na sala. 74 tá lá em cima, vai 500? E 500, vai 75? Tá na sala, vai 75,5? Tá aqui, vai 76? Tá lá, vai 500? Tá na sala, vai 7? Tá na internet, 77 mil, vai 500? Tá na sala, e vou vender a 77,5 aqui na sala. Uma, duas, 77,5, vendido. E essa Mercedes-Benz C180, 2014, 2015. E aí, foi vendida por 77 mil e 500. Carro luxuoso, hein, cara? Cara, olha só, o carro é luxuoso demais, meu irmão. Vou te contar, viu, brother? 77 mil. Pessoal, a tabela FIP é 115 mil, tá? 115 mil, caramba, mano. E aí? Vocês comprariam? Tá procurando um carrinho desse aí, ó? No leilão aqui, sai demais. Também, pessoal, eu não só apresento esse leilão, tá? Eu apresento vários outros leilões, tipo... freitasleiloeiro.com.br, Claudio Cesar Cus, alupeleilões.com.br, milaleilões.com.br, guarigaleilões.com.br, vipleilões.com.br, vipleilões.com.br, vardanaleilões.com.br. Entre osso, vários, 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 vários. Rogério Menezes, lá no Rio de Janeiro, vários, vários, beleza? Qualquer coisa, procura a gente, né, que a gente informa de graça pra vocês, tá? De graça. Só informa pra vocês não tá caindo em golpe. Olha o carro, IPVA 2003 desse carro, tá pago. 123, Renault Sandero... Ô, valeu, queijo. Renault Sandero Autentic, 1313 na cor prata. 10 mil é a oferta inicial, quem me confirma? Internet. Agora, olha que legal, você daria aí... Você daria aí, nesse Sandero Autentic 1.0, 2013, 13, vocês daria aí? Quanto? Quanto que você daria nesse carro? Eu não sei quanto você daria, cara, mas ele foi vendido, tá? Foi vendido aí por 12 mil reais. E aí? Valeu a pena ou não? Gostou? Gostou do preço que esse carro foi vendido? A tabela FIP 27 mil... 27.102. Ixi, olha os bancos, como é que tá? Os bancos, bonito, né? Parte ali da frente, bonita também. Tá, ixi, arrancaram o... O mídia, viu? Quilometragem tá alta, viu, pessoal? Muito alta. Muito alta, é. Tem que se ligar nessa quilometragem aí, viu? Altíssima. Mas, e aí, compraria ou não esse carro? Dei a sua opinião aí, quanto que você daria nesse veículo? IPVA 2023, tá pago. Pagou. Fiesta 1.6, 13, 14, prata. Ar, direção, vi de trava. Eu tenho 16 de oferta, quem vai 500? 16.500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 16.000. Uma... 16.000. Duas. Sem interesse, 16.500 no carro. Condicional, 100... E aí, pessoal? E aí, o que vocês acham desse... O que vocês acham desse... Desse Fiesta 1.6, 2013, 14? O que vocês acham? Foi um bom negócio ou não? 16.000 reais, tabela de 34.400. Foi um bom negócio ou não? Deixa aí nos comentários, por favor. Lote 138 agora. Peugeot 308 Aluri. Completa, ar, direção, vi de trava. 18.500, eu tenho de oferta, quem vai 19? 19.000 reais é o próximo lance, quem me confirma? 18.500. É condicional, eu preciso de 19.500 para aprovar a venda. 18.500. Uma... Duas. 18.500. Condicional, 100... E é isso aí, pessoal. Olha só. 308 Aluri, 2012, 2013. 18.500 foi para o condicional. Tabela FIP, pessoal, de 39.000. E aí? Tabela FIP de 39.555. Foi para o condicional por 18.500. IPVA 2023, pago. E quando chegou lá, para analisar, foi vendido por 18.500. IPVA 2023, está pago. Deixe aí nos comentários, se foi bom o preço ou não. Prisma 1.4, 14.15, preto. Deu 23.500 de oferta, quem vai 24? Prisma 1.4 LT, 14.15, preto. Completo, ar, direção, vida e trava. 24.000 reais eu tenho na internet, quem vai 500? 24.000. Uma e 500. Eu já tenho quem vai 25? 24.500. Uma, duas. 24.000 reais, 24.500. Internet até as 17. Mais um aí que ficou no repasse, né? O Prisma 1.4 LT 2014, 2015. Ficou no repasse, gente. No repasse. Esse carro aí, a tabela FIP dele é 49.000. 49.000 e 11, né? 49.000 e 11. Quanto que você daria nesse carro? Analise ele bem aí e já imagine por quanto que esse carro vai ser vendido. Como falei pra você, ele foi para o repasse. No repasse, você tem como, né? Analisar mercado. Ah, analisei mercado. Acho que esse carro vale... Eu tenho... Não é que ele vale, né? A tabela FIP dele tá lá. O preço dele de mercado. Mas quanto que você daria nele? Ele tem um raladinho ali, né? Olhou os pneus, olhou tudo. E quanto que você daria nesse carro? Quanto? Eu sei que esse carro foi vendido por 25.500. Tabela FIP aí de quase 50.000, né? 49.000. Então, pra mim foi um bom negócio. Falando também com o IPVA. 2023 estava pago. 41. Onix Joy. 18.19. Branco. Com ar, direção, viditrava. Tá no Tatuapá em São Paulo. Deu 31.500. 32 de oferta, quem vai? 500. Tá lá quem vai? 33. 33.000 reais ao próximo lance. Quem me confirma? Tá lá quem vai? 500. 33.500. Eu já tenho quem vai? 34.000. Tá lá quem vai? 500.000. Tá lá quem vai? 35.000. E vou vender a 34.500. Uma. Duas. 35.000. Tá aqui na sala quem vai? 500. E vou vender. Uma. Duas. 35.000. Vendida 35.000. E o Onix, pessoal? Onix 1.0 Joy. 2018. 2019. Olha só, hein? 35.000 foi a venda desse carro. 35.000, tá? Tabela FIP de 53.298. E aí? Compraria? Pesquisou o mercado? Pesquise o mercado e veja aí se esse Onix 1.0 Joy 2018-19 compensou ou não. Deixa aí nos comentários o que você achou da venda desse carro por 35.000. Beleza? Tabela FIP, como eu falei com você, já é 53.298. Você analisa o carro e vê se foi um bom negócio ou não. PVA 2003, tá pago. Honda CR-V EX-L. Ano e modelo 2010, na cor prata. Completa câmbio automático e teto solar. 29.500. Tem o de oferta quem vai? 30.000. Tá na sala quem vai? 500.000. 30.500 reais é o próximo lance. Quem me confirma? E 500 eu já tenho. Quem vai? 31.000. Tá na sala quem vai? 500.000. 31.500 reais é o próximo lance. Eu já tenho. Vai 32.000? 31.500 tá na internet. Tá autorizado e eu vou vender. 32.000 tá lá. Quem vai? 500.000? 32.000. Uma, duas e 500. Vai 33.000? Tá na sala quem vai? 500.000? 33.500 reais é o próximo lance. E vou vender. Uma, duas e 500.000. 500 tá na sala. Vai 34.000? 34.000 tá aqui. Vai 34.000 e meio. E 500. Vai 35.000? Tá na internet. Vai 500.000? E vou vender a 35.000 na internet. Uma. 35.000. E 500.000? Na sala quem vai? 36.000? 35.000 e meio. Uma, duas. 35.000 e meio. Vendido. E aí, pessoal? Ronda. Olha só. CRV-EXL 2010, 2010, 2010, 35.500, vendido, IPVA 2003, pago. Tabela FIP 56.140. Foi um bom negócio ou não? Deixe nos comentários aí, tá? Eu estou acabando por aqui, tá? Estou encerrando o vídeo por aqui. O que você achou desse vídeo? Achou legal? Foi bom? Se foi legal, foi bom para você, deixe nos comentários aí que eu vou trazer sempre vídeo assim. E também, algumas vezes, trazer vídeos de carros antes que comece ou antes que aconteça o leilão para você analisar se valeu a pena o valor inicial e o valor de venda final. Beleza? Forte abraço. Ó, eu sou o Samuel Sinistro do canal Samuel Sinistro, o canal que foi hackeado, tá? Eu comecei um do zero. Então, se você não é inscrito, corre lá no canal Samuel Sinistro no YouTube e se inscrevam, tá? Vamos ajudar, ajudar aí a chegar de novo, né? Bater os 30 mil seguidores que eu tinha. Eu tinha 30 mil, agora eu tenho, agora você está vendo esse vídeo, eu acho que eu tenho 150, 160, sei lá, agora, né? Beleza? Então, ajude aí a gente a estar batendo essa meta aí. Valeu, forte abraço e fique com Deus. E aí, rapaziada, beleza? Rapaziada, eu estou trazendo esse vídeo aqui, mostrando os carros que foram vendidos ou no condicional na lupileilos.com.br, tá? Um dos melhores preços que teve na semana, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse leilão é em Mogi das Cruzes, São Paulo, beleza? Que foi realizado aí, ó. No dia 2 do 3 de 2023. Começou 11 horas da manhã. Evento presencial e também online. Pra vocês entrarem e dar lance, vocês têm que se cadastrar no site www.lupeleilões.com.br. Tranquilo? Vou mostrar rapidinho pra vocês, pra ser um vídeo rápido e interessante, né? Pra vocês verem realmente o que aconteceu, né? Vamos lá. Olha, esse lote é o lote 4. É um Classic LS 2016-2016. Quem estava vendendo esse carro na lupileira era a financeira Chevrolet, tá? Era a própria Chevrolet que estava vendendo esse carro lá. Ele ficou no condicional por 12.500. O bom da lupileira, pessoal, é os detalhes que ela aponta, né? Kilometragem boa. Aí, que está sem som. As portas sem detalhe. Ali também sem detalhe. Sem detalhe. E o motor sem detalhe. Aí começa, ó. Onde tem detalhe, eles mostram, ó. Ó, o para-choque. E aqui, tá vendo? Aí sai todos os carros, né? Se não for bem cuidado e tal, tem que acabar fazendo isso. Ferrugem. Mas ele está mostrando aqui que está sem o estepe, tá? Aqui, ó. Parte traseira, talvez. Talvez já foi batido. Porque, ó. Tinta. Tinta com massa, tá? Talvez não. Esse carro aqui, por trás, bateu, cara. Agora, eu não sei o que que atingiu, né? Se atingiu o porta-mala tudo ou se foi só o para-choque. Mas o importante é que eles mostram. Onde tem detalhe, ele mostra com a setinha. Fica mais fácil de identificar. Beleza. Sem enrolação, senão vai demorar muito esse vídeo. Esse aqui foi o Chevrolet Classic LS 2016, tá? Com R$12.500. Beleza? Esse aqui é um medidor, tá? De espessura de tinta. Se tiver massa, mostra, né? Muito bom esse medidorzinho aí, ó. Detector de massas, né? Onde tem menos massa, vai aparecer um valor que vai ser ali, vai aparecer ali naquela tela. Beleza, vamos lá. Esse aqui, então, foi um Classic LS 2016, R$12.500. Tabela FIP dele, ó. R$35.568, beleza? E aí, foi um bom negócio ou não nesse primeiro carro? Lote 6, segundo carro aí, pessoal. Já é um Gol 1.0 2009 10. E aí? Bom negócio? R$8.750, R$8.750. KM, R$157.000. O KM tá bom também, pessoal. E aí? Fala aí se você estava ou não. Motor tranquilo. Pneu, meia vida. Careca. Careca. Meia vida, meia vida. Quase careca. Sem o step. Beleza? Tem detalhe aqui, tá vendo? De encaixe, de para-choque. Aí tem a setinha de cara. Pessoal, eu vou passar rápido demais, pessoal. Só pra vocês verem por quando saem os carros. Senão, vai ficar muito longo o vídeo e fica chato. Vamos lá. Vamos ver a tabela FIP. Esse aqui foi vendido por R$8.750, tá? Vamos lá. O total, né? Ó. O valor com todas... O valor total com as taxas. Ficou em R$10.688, tá? Já que a loop, ele já mostra o total, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vamos lá. R$10.688, com todas as taxas. Vamos ver aqui quanto que é a tabela FIP dele. R$26.000. R$26.118. E aí? Foi um bom negócio ou não? Deixa aí nos comentários, por favor. Beleza, meus amigos? Nesse golzinho aí. G5 2010. Aí. Dar dinheiro é um golzinho, é bom de venda, mano. Vamos lá para o próximo. O próximo, pessoal. Esse lote 7 aí, ó. Voyage Trendline 2014, 2015. R$13.000, hein? R$13.000, hein? Como eu falei para vocês, eu vou mostrar rapidinho para vocês, porque senão fica muito longo o vídeo. Sem a bateria, o motor, ok. Só, pessoal, vocês têm que olhar sempre a descrição de cada lote, tá? Sempre. Ó. Teve um único lance, tá? Um único lance foi vendido. Esse carro aqui, pessoal, por R$13.000. Mas e as taxas? Com todas as taxas, ó. Ficou R$15.150. Comissão do leiloeiro foi R$650,00. Mais R$1.500,00 de pátio. Beleza? Somando aí o total de R$15.150,00. Vamos ver a FIP. Vou acelerar esse vídeo já para ficar. Ó. R$42.663,00. É isso, ó. Vendido por R$15.000, né? R$13.000,00 foi o valor batido, a batida do martelo. Só com todas as taxas, R$15.150,00. Já tem um tempinho aqui de vídeo, cara. Vou acelerar um pouco. A tabela, R$42.663,00. Cara, muito bom. E aí, você compraria esse carro ou não? Deixa aí nos comentários o que você acha. Já nesse aqui, pessoal, é o lote 8. Se trata de um Loga Life 1.0 2019-20. R$24.500,00. R$24.500,00. O KM dele, deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. R$149.000,00. Bom, bom, KM. Meio tanque, hein? Meio tanque de combustível ainda. IPVA 2023 pago. R$24.500,00. Vai, todas as taxas, vai. Todas as taxas, R$27.225,00. Tranquilo? Aí, qual que foi essas taxas? Comissão do Leiloeiro, R$1.225,00. Mais R$1.500,00 de taxa de pátio. Tá bom? Fechou? Agora vamos ver quanto que foi a FIP dele, né? Ele, R$24.500,00. Total de R$27.000,00. Vamos lá, R$27.000,00 com todas as taxas. Vamos lá. R$51.105,00. E aí, pessoal? Bom negócio ou não? Deixa nos comentários aí, pessoal. O que você achou da venda desse carro? Beleza? Vamos para o próximo. Esse aqui é o lote 9, pessoal. É um Ford K 1.0 hatch 2015-2015. Vendido por R$17.000,00. Com todas as taxas. Ficou R$19.613,00. É bom falar todas as taxas, porque às vezes a pessoa fala. Mas não fala as taxas. Quando fala as taxas, fica R$30.000,00 o carro. Então, com todas as taxas na sua mão, esse carro, R$19.619,00. R$19.619,00, menos de R$20.000,00. Beleza, gente? Vamos ver a FIP. A FIP R$39.000,00. R$40.000,00. Vamos lá. R$40.000,00. Vamos arredondar, né? R$40.000,00. R$40.000,00 de FIP. Então, R$20.000,00,00 abaixo da tabela. Bom negócio. Não, nem passei as fotos. Passa rapidinho. KM 200.000, viu? 200.000 KM. Beleza? Olha como é que está por dentro. Você compraria para seu uso? Você compraria para revenda? Deixa aí nos comentários. O pneu está bom, hein? Deixa eu ver. Olha, o pneu está bom. O pneu da frente é bom. Bom também. Bom? Não, esse aqui está careca, cara. Está careca. Está comendo de um lado, olha. Se ele está comendo de um lado, olha lá como está o risco ali. O risco aqui. Comendo de um lado, então ele está desalinhado, viu? Carrinho desalinhado. Comendo de um lado só. Isso aí. O pneu tem que trocar. Não tem jeito. Beleza? Bora para o próximo. Lote 11. O lote 11 aí é um Voyage 1.0. 2009. Vendido por 10 mil reais. Vai. Com todos os encargos. Beleza. 12 mil. Todos os encargos, 12 mil. Vamos passar aqui rapidão. A FIP. A FIP 24.679. 24.679. Vendido por 12 mil. Não é isso? 10 mil a batida do matéria. Mas com todos os encargos. Mas com todos os encargos, 12 mil. Eu estou repetindo, pessoal. Para ficar bem explicado aqui. Para não ter dúvida. Beleza? Isso aqui é o print. Isso é um print. Né? Print não. Porque eu não estou... Isso aqui é o próprio site. Né? Eu estou no site. É o leilão realizado no dia 2 do 3 de 2023. Está 11 horas da manhã. E esse Voyage foi vendido aí por 10 mil na batida do Matelo. Com todas as taxas, 12 mil reais. Vamos para o próximo. Já viu, né? Que a tabela FIP dele é 24.679. Agora sim. Bora para o próximo. Esse próximo aqui, pessoal. É o lote 15. Um Fusion. Ford Fusion. Então, 2007 e 2008, 11 mil e 500. Vendido, vai. Com todos os encargos, todos. 13 mil e 575. 13 mil e 575. Então, isso aqui, com todas as taxas, sem nada para pagar mais. NPA, nada, nada para pagar mais. Só transferir, viu? Você tem que transferir para o seu nome. Então, ele ficou por 13 mil e 575. Vamos ver a tabela FIP. Vamos passar logo as fotos. Calma. Calma. Agora, vamos ver a tabela FIP dele, cara. 30 mil. 30 mil. 30 mil. 331. Vendido por... Vai, 11 mil e 500. Mas, de novo, 13 mil e 575. Foi o total com todas as taxas. E aí? Um negócio ou não. Cara, eu sempre tive um sonho de ter um carro desse, tá? Outros dizem que as peças são muito caras, né? Então, ó, caiu no 144 mil. Então, vai do bolso de cada um, né? Ah, eu quero ter uma nave, mas tem que se ligar, se quebrar. A peça é cara, então você tem que ter um dinheirinho para estar pagando se quebrar, no caso, né? Bebe muito, bebe. Então, você... Poxa, eu quero um carro desse, então não importa, cara. Entendeu? Eu tenho capital, eu quero, eu gosto. E se, por acaso, o carro dá algum problema para alguma coisa, uma pecinha é cara. Não vai ser o preço de outro carro, né? Mas vai ser um pouquinho caro, dependendo da peça, você pode aí estar comprando, beleza? Então, vocês já viram quanto que foi o carro, vendido no total de R$13.575, e a FIPE de R$30.331. Bom negócio, né, gente? Deixa aí nos comentários o que você achou, ó, cara. O próximo, pessoal, já se trata do lote 16, é um Chevrolet Onix Joy 2019-2020, olha só. Vendido por R$32.500, total R$35.625, então foi R$35.000, beleza? Para não ter... Ah, não mostra o total, então o total foi aquilo ali. Fechou? Isso foi o único lance, gente. Cara, o único lance, ó. Primeiro lance vendeu, tá? Primeiro lance vendeu, o único lance, beleza? Então, fica aquela... Estou tirando aquela dúvida, né? Aquela dúvida de vocês. Quanto que esse carro vai sair? Ah, esse carro não vai sair pelo primeiro lance? Esse é o lance inicial, gente, olha aí. R$32.500, o primeiro lance foi vendido, beleza? O que que eu posso falar para vocês mais, cara? O KM dele, o KM dele, ó, R$144.000... R$144.000, tá? Então, tá aí, ó. A prova do Onyx aí, né? E o KM dele, beleza? Deixa eu ver... Bola. Tinha GNV, cara. Aí é que tinha gás, né? Ah, tem gente que gosta. Ah, eu gosto. Eu, quando não tem, eu coloco. Então, isso aí já vinha com gás e tudo, beleza, gente? Ah, vamos ver a tabela FIP dele, né, cara? Pera aí, deixa eu voltar aqui. Vamos ver a tabela, cara. Vamos ver a tabela FIP dele? A tabela FIP dele, vamos lá. R$56.000, vendido por R$35, né? Aqui é R$35. Então, o que que vocês acharam? Eu achei excelente preço, excelente negócio. E vocês? Deixa aí nos comentários o que que você achou. Vamos lá pro próximo. Aí, pessoal, lote 19. Lote 19 aí, a Pajero TR4 Flex HP 2012, 1112. Vendido por R$26.500. Olha só, cara. R$26.500. E aí? E aí, pessoal? E aí, será que valeu a pena esse carro, pessoal? Será que valeu a pena, pessoal? Ó, tem gás, cara. Poxa vida. É porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? De gás. Vamos ver a FIP dela. A FIP dela, R$58.000, cara. R$58.735. R$1.535. R$1.26. Caraca, mano. Excelente compra. Excelente compra, mano. E aí? Deixa aí nos comentários o que que você achou dessa compra. Beleza? Vamos lá. Eu tô entendendo o que já estão falando aí. Pô, eu mostro o total. Total de R$29.325. Tá R$58.000. Caraca, foi bom negócio, hein, gente? Fala a verdade aí. Top demais. Bora pro próximo. Próximo, pessoal, pra encerrar, pra encerrar esse vídeo, Fit Touro Freedom 2016-2017, a diesel, diesel, combustível, diesel, IPVA 2023, pago R$57.500,00, total. Ah, o total desse carro vai ficar uns R$70.000,00. Total R$61.800,00 e... Aqui, ó. R$61.875,00. Beleza? Beleza nessa touro, beleza, gente? Vamos ver quanto que tá a FIP dela, mano. A FIP dela aí, pessoal. Olha só. Touro Freedom 2.0 diesel 4x4, 2017, 103.819. E aí, pessoal? O que você achou da FIP dessa touro? O Freedom 103.819. E aí? Bom negócio ou não? Deixa aí nos comentários aí, por favor. Valeu? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Eu sou o Samuel Sinistro e meu canal foi hackeado e agora eu tô com esse canal novo, né? Samuel Sinistro Novo é esse aqui. O mesmo nome, Samuel Sinistro, porém com seguidores a menos, né? 30 mil seguidores foram embora por conta aí que hackearam e deletaram minha conta. Mas Deus sabe todas as coisas e bora batalhar para conseguir de novo, né? Recuperar aí esse prestígio, né? Essa confiança, passar aí os leilões verdadeiros. Esse aí foi o lupileilões.com.br, tá? Para entrar lá no site, tá bom? E para você ir no presencial, vai lá em Mogi das Cruzes São Paulo, tá? Quando você entra no site, você consegue identificar o pátio certinho, o endereço certinho. Valeu, fica com Deus e até a próxima. E aí, pessoal? Beleza? Mais uma vez aí, trazendo para vocês aí um vídeo do que aconteceu, né? Falando do que aconteceu aí em Mogi das Cruzes São Paulo, no presencial e online, através da lupileilões.com.br, beleza? Esse leilão aí foi no dia 2 do 3 de 2023, tá? 11 horas da manhã. Eu vou estar trazendo aí a segunda parte. A primeira parte já foi, agora a segunda parte, beleza? Vamos lá. O lote 64, uma Tracker Premier. 2018, 2018. Ano e modelo, tá? 100 mil rodados. Caramba, 2018 já está com 100 mil rodados, né? Rodou muito esse carro, né? Mas também saiu por 53 mil reais IPVA 2023 pago. Vamos dar uma olhadinha aqui as fotos dela. Aí o KM, como eu falei para vocês, tá? É um carrão, né, gente? Carrão. Saiu por 53 mil. Aí, eu volto a falar. Vocês falam assim, pô, mas mostra o total, pô. Então, o total desse carro foi 57 mil, 150. 57 mil, vamos lá. 57 mil. Aí a gente tem que olhar a FIP, né? Pera um pouquinho que a gente vai olhar a FIP dela, né? Para ver se valeu a pena ou não. Vamos olhar a FIP desse carro? 92 mil. E aí, pessoal? 92 mil. Com todas as taxas, saiu por 57, um carro de 92.661. E aí, gente? O que vocês acham? Foi um bom negócio ou não? Fale aí, né? Deixe nos comentários. IPVA 2023 pago. E esse carro também dava para parcelar. Agora já foi, já foi vendido, mas poderia ser parcelado, né? Financiado, né? Financia esse carro. Então, o Santander financiava esse carro para vocês. Beleza? Bora para o próximo. Para esse vídeo não ficar muito longo. Bora! O próximo, pessoal, é o lote 65. Esse lote 65, pessoal, é um Ford Focus SE automático 2.0 2018-2018. Olha só. Ano e modelo. Vendido aí por 36.500. Cara, com todas as taxas, eu vou estar falando aqui com todas as taxas, 39.825. Todas as taxas. Foi um mau negócio? Vamos ver quanto que é a tabela FIP desse carro. A tabela FIP dele é 65.363. Vendido por 30.000. 40.000, vamos lá. 40.000, né? É, 36.500 foi a venda. Com todas as taxas aí, pessoal, 39.825. Tabela de 65.363. Cara, muito bom, mano. Muito bom, não tem como não. Muito bom, muito bom, muito bom preço. Ah, deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam desse carro. Olha só que nave, mano. Naveira, hein, cara. Naveira. Olha o KM. O KM é bom, cara. O KM é muito bom, ó. 82.000, cara. Muito bom, viu? Aí, KM bom, preço bom. É só passear de nave. Bora para o próximo, pessoal. Bora para o próximo para ver o próximo carro. Pessoal, agora o lote 85. O lote 85 é um Logan Expressão 1.0 2017-2018. 24.250. O carro 2018, cara. E aí, gente? Foi um bom negócio ou não? Eu acredito que esse carro tenha gás. Quer ver? Ó, 91 KM, ó. 91.000. 91.000. KM, misericórdia. Não, mas tá bom por menos de 100.000. Carro com 150, 150.000. 160.000 eu já peguei, cara. Então, tá bom, tá bom, tá bom, viu? Tá ruim, não. 24.250 foi a venda desse carro. Olha como que esse carrinho tá, mano. Olha só. Não é carro bagaceira, não. Só que tem o gás, né, mano? Tem o gás. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, esse aqui tem o gás, beleza? Vamos lá, 24.250, total desse carro. Quanto que foi? Pelo amor de Deus, fale aí. 26.963. Cara, vamos arredondar pra 27.000. 27.000, tô botando pra mais. 27.000 com tudo, tudo, tudo do jeito. 27.000, tá bom? Então, vamos ver a FIPE dele, cara. 43.000. 43.000. E aí, pessoal? Bom valor ou não que foi vendido, que foi comprado pelo arrematante? Eu acredito que foi uma boa compra, gente. Tá? Uma boa compra aí. Beleza? Mas deixa nos comentários aí o que você achou. Bora para o próximo. O próximo, pessoal, é o lote 88. 88, é um Fiat Idea Adventure Dual Logic, tá? Dual Logic, câmbio Dual Logic. Então, fica esperto, papai. 2012, 13, foi vendido por 14.000 reais. Com todas as taxas, aumentou mais 2.200. No total de 16.200. Então, esse carro foi vendido no total, sem mais nada pra pagar. Só transferir 16.200. Agora, vamos ver, né? Vamos ver quanto que está a tabela FIPE desse carro, né? O KM é bom. 86.000. Então, vamos ver aí. Ó, Dual Logic, papai. Ai, ai, ai. Vamos ver aí o que que... Nossa, ó. Ai, ai. Isso é cabeçote, ó. Cabeçote danificado, talvez, ó. Tá? Ó. As peças aqui, ó, tá, pessoal? Então, esse carrinho aqui, ó. Motor desmontado. Tá vendo? O motor tá desmontado. Beleza? Mas vamos ver aí por quanto que ele foi... É, a tabela FIPE dele é 37.000. O carro foi vendido por 14.000. Será que você consegue mexer nesse motor aí com 4.000? Se for 4.000, esse carro vai sair por 18.000 reais, né? No total. Se for mais um pouquinho, se for 5.000 aí. 5.000. Vamos lá, arredondar esse carro pra 20.000 reais. Foi 20.000. Esse carro arrumado fica na tua mão por 20.000. 37.000 a tabela. Foi bom o negócio? Se esse carro tiver aí na sua mão, né, arrumado já por 20.000 reais. 20.000. Foi bom o negócio? 37.000 a tabela. Deixa aí nos comentários aí. Seu comentário é muito importante para a gente, beleza? Para todo mundo, né? Às vezes o seu comentário serve para um monte de gente que está assistindo o vídeo. Valeu? O próximo, pessoal, lote 101. Cross Fox, tá? 2007, 2008. 12.000 cruzeiro. 12.000 reais. Olha só, o KM dele é 145.000, tá? 145.000. O total desse carro, deixa eu falar logo, é 14.100. Com todas as taxas, todas, deu 14.100. Esse carro já foi vendido, tá? Lembrando que para você entrar aí da Lance, nos próximos leilões, você tem que entrar no site www.lupeleilões.com.br, tá? E se cadastre, beleza? Tem vídeo meu aí mostrando como se cadastrar na Lupe, beleza? E você pode ir no presencial também em Mogi das Cruzes, São Paulo, OK. Vamos ver aqui, PVA 2000, ó, PVA 2003, pago, hein? Vamos ver aqui como que está o estado desse carro de conservação. E aí, vai dando uma olhada, vai digitando aí, comentando o que você achou, se você compraria ou não. Está sem a bateria, OK, sem a bateria. É um carro completinho também, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, gente. Espera aí. Ah, para a barra, ó. Está vendo? Parece que está sem o para a barra aqui, ó. Pneu, tem que trocar, né? Meia vida. Está ok? Mas vamos ver aí quanto que é a tabela FIP desse carro. A gente falou do valor dele total, que vai ficar em R$14.100. O carro foi vindo para o R$12, tá? Mas com todos os custos, taxas, comissão do leiloeiro, ficou R$14.100. Aumentou R$2.000, né? Vamos lá ver a tabela FIP, a tabela FIP, gente, R$31.000, olha só, vamos lá. Vamos lá, R$31.000, R$14.000, menos da metade da FIP, né? Menos da metade da FIP. Esse carro foi vendido, tá? E aí, deixe nos comentários aí o que você achou. Bora para o próximo? O próximo já é um Quidzen 1.0, pessoal. Opa, espera aí. Isso mesmo, R$103.000 é o Lodge, Quidzen 1.0, 2017, 2018, R$21.000, cara. Um carro 2018 por R$21.000. Vamos ver o que esse carro tem. KM, R$112.000 rodados. Câmbio manual. Olha o carrinho como é que está. Ah, GNV. Tem GNV no carro. Quem gosta, está adorando ver esse vídeo. Quem não gosta do GNV, está odiando, né? Vamos lá. Vamos lá ver a FIP dele, né? Vamos ver a FIP dele, pessoal. A FIP dele é de R$42.000. O carro foi vendido por R$21.000. Total desse carro, total de venda, R$23.550. R$23.550. Olha só. E aí, gente? Foi um bom negócio ou não nesse Quid? Cara, eu acredito que você não sai na rua aí para comprar um carro 2018 no valor de R$40.000 e poucos mil. Comprar ele por R$21.000 não consegue, né, gente? Então, no leilão aí, saiu por esse valor. Bora para o próximo. Bora para o próximo. O próximo, pessoal, é uma Toyota Etio Sedan. Ele é X Plus automático 2019 e 2020. O carro do ano aí, gente. R$34.000. Sério mesmo, mano. R$34.000. Pode acreditar. Vamos ver como que esse carro estava. Essa foto, cara, com esse raio solar lá atrás, atrapalha muito, né, mano? Olha só como o bichinho estava, gente. Lindo, né? KM 100.000. R$107.000. R$107.000, gente. Olha aí, o carrinho bom. Carrinho econômico. R$34.000. Bom, né, gente? Bom demais. Tá aí, ó. Show de bola, né? Sem o estepe, viu? Sem o estepe, beleza? Tranquilos? Então, bora ver agora a tabela FIP dele, né? Ou eu falo o total desse carro. É melhor falar o total, né? Por quanto que ele foi vendido no total, né, gente? Então, no total, ele saiu por R$37.000, tá? R$34.000. Batida do martelo, mas as comissões, tá? Ficou aí, ó. Por R$37.000, tá bom? Bora agora ver a tabela FIP dele, mano. A tabela FIP, R$66.000. Quebrou. R$66.000, carro 2020. R$66.778. Vamos ver de novo por quanto que ele saiu. Cara, R$37.000, gente. Misericórdia. Bom demais, mano. Bom, bom. Aprovada a venda, meu amigo. Aprovada a venda. Aqui é lucro certo. Vamos lá. Os piores e os piores é lucro de R$10.000. Vamos pôr pior ainda pra vender. Vamos lá. É R$7.000 na mão. É lucro, gente. É lucro. Todo jeito é lucro. Vamos pior ainda. R$5.000. É lucro. R$5.000. É lucro. Correto? Vender rápido. Só tirar ele do leilão e jogar pra outra pessoa. R$5.000, R$6.000, R$7.000, R$6.000, 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 R$6.000. Lupe. Leilões.com.br. Ok? Próximo. O próximo. Quem gosta, gosta. Eu gosto. É um Cruze LT. Só que esse aqui... Ele é sedã, papai? Ele é sedã, papai? Ele é um sedã, cara. Eu gosto pra caramba, mano. De carro sedã. Eu não sei vocês. Mas eu gosto. O carro. O Cruze 2012. Foi vendido por R$29.500. Total. Com taxa. Com tudo. R$32.475. Com todas as taxas. OK. E aí, pessoal? O KM137.000 rodados. Tá? Olha. Todo cheio de detalhezinho. Olha que maravilha. Automático. Bom, hein? Bom, hein? Bonito. Olha que lindo, cara. Lindo demais. E aí, gente? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Deixa aí. Vamos ver a tabela FIP desse carrinho. Quanto que é a tabela FIP dele. Ó, K. Um carro aí que foi vendido por R$29.500. Né? Com total, com todas as taxas. R$32.475. R$32.000, vai. R$32.000. Então, a gente vai ver por quanto que é a tabela FIP dele. A tabela FIP, R$53.000, gente. E aí? R$53.000 a FIP vendido por R$32.000. Foi bom negócio ou não? Digite aí. Deixa aí nos comentários. Por favor. Ó, K. Bora para o próximo. Chegando no próximo, pessoal. Aí já vem aí, ó. Para quem tem pouca grana. Opa, quero comprar um carro aí, mas eu estou com pouca grana. Tem um lote de R$128.000 que já foi vendido. Corsa Rete Premium. R$2008.000, R$2009.000. Foi vendido por R$8.500.000. Totalizando, com todas as taxas e tal, R$10.425.000. Beleza, pessoal? Foi vendido aí, ó. Um coxinha. R$10.000. Vamos lá. R$10.000. Deixa eu ver o KM deles. Dá para ver? Não dá para ver o KM, tá? Não dá para ver o KM. Eu não sei o KM desse carro. Vou ficar te devendo. Beleza? Mas olha só o carrinho como é que está, gente. O carrinho aí, R$2009.000. R$1.4, hein? Vamos ver a tabela FIP. R$10.000, né? Preço final, viu, gente? Preço final. Aqui foi a batida do Matelo, mas com todas as taxas. R$10.425.000. Bora agora para você, tabela FIP. R$25.000, tabela. R$25.000 é a tabela. Vendido por R$10.000. Opa! Excelente negócio. O KM. Bora para o próximo. O próximo, pessoal, é uma Honda. É uma Honda CG 160 Fan 2019 e 2020. O lote R$129.000 que foi vendido. R$7.000, tá? A tabela FIP deve ser uns R$13.000 por aí. Vamos ver quanto que é a tabela FIP. R$13.776. É muito difícil comprar a moto assim pela metade do preço. E essa aqui saiu, pessoal, pela metade da FIP, podemos, né, falar. Por quê? Ela só foi acrescentada R$800, gente. R$7.000. Ah, mas o Chicago, mas não sei o quê. R$800.000. Então, ficou R$7.800. Olha só. Poxa, muito barato, cara. Muito barato. A moto é difícil. Vocês que acompanham aí, vocês sabem. É difícil. Essa aí saiu no precinho. Essa moto saiu com preço excelente. Ó, cara. Beleza? Não é 2020. Beleza? Bora para o próximo. O próximo, pessoal, é o lote R$139.000. É um Logan Expression 1.016, 2014, 2015. Ele foi vendido por R$15.500. R$15.000,00, com todas as taxas R$17.775,00. Beleza? Vamos ver como que ele está. Um carro 2015, cara. Vendendo por esse preço. Vamos ver o que ele tem, né, mano? Ó, o carro não liga. Pode ser bateria, tá? Quando você for comprar um carro, pessoal, por favor, olhe. Ó, tem que diga. Olha a descrição de cada lote, tá? Vá com um especialista que entenda a descrição que está falando. Ó, cá. Deixa eu ver a bateria. A bateria está no lugar. Talvez a bateria, né, não está carregada. Talvez possa ser isso. Os pneus, você sabe, tinha que trocar todos. Beleza, pessoal? Mas vamos ver por quanto, né, que é a tabela FIP desse carro, tá? Total desse carro vendido R$17.775,00. Não esqueça. Vamos ver a tabela FIP, porque eu estou curioso, mano. Saber quanto que é a tabela FIP desse carro. R$35.000,00, gente. R$35.960,00. Um carro foi vendido aí por R$17.000,00, é isso? R$17.700,00 e pouco. Excelente preço. Eu gostei. Vale a pena, porque o lucro é certo. Muita diferença a margem, né? Tem que ter uma diferença boa para a gente ter certeza de um lucro bom. Né, pessoal? Então, bora para o próximo. O próximo, pessoal, o slot 144. É um Ford Fusion. Cara, esse aí é para quem tem um pouco de grana, tá? Está com pouca grana, mas eu quero andar de naveira. Eu estou com pouco dinheiro, mas quero andar com um carro de patrão. Então, esse Fuse, pessoal, é a cara da riqueza. O cara aí que está querendo pagar de patrão. Não vou comprar um golzinho. R$9.000,00, cara. Quer comprar um? Pô, não consigo, cara. Consegue. Olha esse Fuse, meu irmão. R$9.000,00. Não. Mas com todas as taxas, isso aí vai para R$20.000,00. Com todas as taxas, esse carro ficou por R$10.950,00. Acabou. IPVA 2023, pago. Agora, vamos ver por... Não, deixa eu olhar as fotos, gente. Vamos olhar as fotos. Espera aí, R$9.000,00. Vou olhar as fotos, né? E aí? Vai olhando, vai comentando, vai deixando a sua opinião aí do que você está achando desse veículo. Está um carro automático. Beleza? Mas vai deixando aí nos comentários o que você está achando dessa nave. Pelo uma pichincha, viu? Pichincha. Barato demais. Eu quero olhar a tabela FIP dele, né? Para vocês, né? Terem a noção de diferença de preço. Acho que não é muita, não. Vamos ver. R$10.000,00 o total, tá? R$10.950,00. O total da FIP... O total da FIP, R$26.000,00, cara. R$870,00, né? Então, bem menos que a metade da FIP, OK? E aí? O que vocês acharam, pessoal? Compraria? Em vez de comprar um carro popular, compraria esse carro para pagar de patrão? Aí? Oportunidade toda semana, tá? Não só na lupileilões.com.br, como também no freitasleiloírio.com.br, também como guarigaleilões.com.br, leilomaster.com.br, nossoleilão.com.br. Tem vários outros leilões aí que a gente poderia estar falando aí o dia todo aí. No Rio de Janeiro tem o nada mais, nada menos do que o rogeriomenezes.com.br. Tem muito leilão, pessoal. Muito leilão em qualquer local do Brasil, tá? Tem leilão aí de carro para vocês economizar ou fazer uma renda extra. Bora para esse lote aqui. É o lote 147. Já está acabando, né? Olha o lote 147. Cara, esse Sandero é especial, tá? Sandero GT 1.6, tá? HP 2013, 13. Foi vendido, gente. Vendido por 11.500. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar logo o total, pô. O total é o seguinte. É 13.575, total. Deixa eu ver. Cara, parece que só deu um lance. Eu não acredito. É um lance. Só deram um lance nele. Foi o único lance e foi venda. É incrível, mano. Vamos olhar como esse carro estava, né, cara? A gente está falando, falando. Eu quero ver. Prova. Olha só. Está bonito por enquanto, né, gente? Esse rodão bonito. KM, misericórdia. O KM que pecou. 232. E aí, mano? 232. Compraria esse carro? Caramba, o KM está alto, mas o carro está em perfeitas condições, viu, gente? Está muito bonito aí esse carro. Muito bonito mesmo. A IPVA 2023. Pago, né? Vamos olhar aí. Isso aqui é o quê? Calota? Não é a roda, só que o pneu está furado, ó. Isso aqui é rodão de liga-levo. O pneu está furado, beleza? Aqui é rodão mesmo, beleza? Também um GT. Não tem rodão, é... Está de brinquedo, tá? Então, os pneus tinham que ser trocados. Não tinha jeito, beleza, pessoal? Deixa eu mostrar aqui a tabela FIP dele, gente. A tabela FIP dele. Vamos lá. Ó, 30 mil. 30 mil esse carro. Total dele aqui na venda aqui. Na looplegões.com.br Que foi vendido. 13.575. E aí, gente? E aí? Bom negócio ou não? Bora para o próximo. O próximo, pessoal, é um Ford Fiesta SE Hatch 2012, 11-12. Vendido por 13.500. Totalizando com todas as taxas. Todas as taxas. Comissão do leiloeiro. Ele ficou por 15.675. E aí? Já pesquisou esse carro? Tem um detalhe aqui, ó. Um detalhe aqui. Mas a loop, ele coloca uma seta mostrando o detalhe que esse carro tem, beleza? Antes de comprar, você tem que olhar tudo isso. Olhar se vale a pena ou não, tá, pessoal? Não tem que comprar nada enganado. Tem que comprar sabendo o que está fazendo. Beleza, gente? Olha só como é que estão os bancos. Tudo certinho. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Ó, tem GNV, pô. Tem GNV, tá? Aqui o detalhe, como eu falei, a setinha mostra, indica o que está aí com defeito. Olha aí, ó. Tá? Então, você já compra sabendo o que está acontecendo, beleza? Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Deixa eu mostrar quanto é a tabela FIP dele. Senão eu vou ficar nesse carro o dia todo, né? Já estou quase acabando o vídeo. FIP e não finaliza esse carro. Vamos lá. A FIP dele, mano. A FIP desse carro, 32 mil. 32 mil ele foi vendido no total por 15.675. Menos da metade da FIP ou a metade da FIP? Isso mesmo. Metade da FIP aí no total. A metade da FIP no total, com todas as taxas. A metade da FIP, gente. E aí? Um excelente negócio ou não? Dá lucro ou não? Deixe nos comentários aí, gente. Bora para o próximo. Bora acabar esse vídeo que está ficando muito longo. Vamos lá, rapidinho agora. Velocidade da luz. Voyage 1.6 2020, 2021. 36 mil. Parece brincadeira, parece piada. 36 mil o carro 2021. Rapaz, 1.6, tá? O KM dele está aí. O KM dele para você, gente. 41 mil. Está bom, né? 41 mil o carro 2021. 41 mil. Está bom, né? O KM, bom. Beleza? Vamos ver como que está aí. Caramba, está bom, gente. Está bom. O carrinho está bom para caramba aí. Step no lugar. Isso aí, pelo menos, estava completinho. Step com tudo, gente. Vamos ver aí quanto que é a FIPE desse carro 2021. Partiu. 60 pila. Misericórdia. 60 pila, cara. Vai. No total, esse carro aqui ficou 40 mil. Vai. 39 mil e 300. Então, vai. Ficou 40 mil. Vamos arredondar aqui para 40 mil e vamos aqui 60 mil. Vai. 60 mil. Então, 20 mil a menos com todas as taxas, tá? Aqui. 40 mil com todas as taxas. 36 mil foi a venda, mas com todas as taxas vai ficar 40 mil aí. Redondando para você esse Voyage aqui, pessoal. Olha o Voyage aí. Então, valeu a pena? Esse Voyage aqui, né? Comparando a FIPE aqui. Valeu a pena? Carro 2021. Eu acho que foi um excelente negócio, um dos melhores negócios que eu vi até agora nesse vídeo. Ok? Já está acabando, tá, pessoal? Já está quase no final. Agora, essa moto aqui é para quem gosta de potência. Lote 160. É uma Kawasaki Z750, gente. 2011. Olha só, cara. Linda. E aí, molecadinha? Olha por quanto que ela foi vendida. Preço de CG, papai. Preço de CG, irmão. 16 mil foi a venda dessa moto, ó. Carro. 16 mil. Vamos ver quanto que é a FIPE. Quanto que é a FIPE dessa moto aí? Fale aí. Deixa nos comentários aí. Vai digitando que eu já vou mostrar para você quanto que é a tabela FIPE dessa moto. Beleza? Pensou? Raciocinou? Eu vou mostrar a tabela FIPE dela agora. 32 mil, cara. 32.216. Ah, papai. Um excelente negócio, uma excelente compra. Ok. Excelente negócio aí, pessoal. Uma moto dessa aí. Muita gente, tá? Ela poderia ser minha. Ou não tem? Fala aí. Fala aí você que fala assim. Caraca, essa moto poderia ser minha. Deixa nos comentários aí. Samuel, essa moto poderia ser minha. Tá? Pessoal, aqui é o Samuel Sinisso, tá? Do canal Samuel Sinisso, que foi hackeado. Meu canal, mais de 30 mil seguidores. Perdi tudo. Começando agora do zero esse canal. Ok? Bora para o próximo. O próximo é um Gol Trendline 2018. É um carrinho também 2018, tá? Vamos ver como que ele tá. Ele foi vendido por 25 mil. Total, com todas as taxas. Aumentou aí. dois mil e setecentos e cinquenta. Total de vinte e sete mil. Setecentos e cinquenta. É um carro semi-novo, pessoal. Zeradinho aí, ó. O KM dele, cento e... Cento e quatorze mil, tá? O KM desse carro aí, 2018. E é, ó. Kit GNV aí, pessoal. Tem gente que tá gostando. Tem gente que não. Vamos ver a tabela FIP dele. A tabela FIP, pessoal. Quarenta e seis mil e novecentos. E aí? Vendido no total por vinte e sete mil. A tabela FIP de quarenta e seis mil e novecentos e nove. E aí? Eu achei um bom negócio. E você, pessoal? O que que você achou da venda desse carro? Quem comprou, se deu bem ou não? Carro bom de venda? Fala aí se esse carrinho é bom de venda ou não. E agora, pessoal, a gente vai pra saideira. O Fusca. Fusca. Fusca é... Mil e trezentos. Ele é mil e novecentos e setenta e oito. É um setenta e oito, né? Fusca setenta e oito. Deixa eu ver se foi um lance. Só foi um lance. Deram um lance aí de oito mil reais. Olha só. Mas eu fui pesquisar a tabela FIP desse Fusca, gente. Esse Fusca aqui, pessoal. Sabe por quanto que ele tava, esse Fusquinha aqui? A tabela FIP dele? Olha só. Me surpreendeu, ó. É o Fusca mesmo, tá? Essa foto aqui é ilustrativa. Mas é o Fusca mil e trezentos aí, ó. Olha o ano dele aqui, ó. Olha só. É avaliada pelo Icarro, tá? Nem foi a FIP. Avaliada pela Icarros por vinte e nove mil e trezentos e noventa. Olha só. Claro que eu ia comprar um carro desse aí na rua aí por mil e quinhentos reais, dois mil reais, três mil reais. No máximo, né? Mas ele foi vendido aí por oito mil, total de dez mil e noventa. Você comprava esse carro aí por dez mil e noventa, pessoal? Ele tá bonito, viu? Ele tá bonito. Mas quem comprava? Eu não comprava por esse valor, não. Ah, mas tem gente que gosta, né, gente? Tem gente que tem uma paixão e compraria. Ele tá muito bem conservado, então eu compraria sim. O gosto é meu e tal. Não é isso que o pessoal falava? Não é isso que eu tô falando, não. Eu não compraria, tá? Mas tem gente, né, que vai comentar aí que compraria sim esse carro, tá? O KM dele... O KM tá baixo pra caramba, viu, pessoal? 36 mil rodados, ó. 36 mil, cara. Caraca, tá novo, né? Carro de colecionador, carro de garagem. Olha que bacana. Pessoal, esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu apresentei vários vídeos aí pra vocês. Vários carros pra vocês. Vários veículos aí que foi vendido aí. Extremamente barato. Barato, barato mesmo. Aí na looklelões.com.br O que eu peço pra vocês, toda vez que você for comprar um carro, leia atentamente a descrição de cada lote, tá bom? Pra não ter problema, beleza? Eu sou Samuel, que tem o canal Samuel Sinistro, que é esse aqui que vocês estão assistindo. E o meu canal antigo foi hackeado, tá? Eu sou dono do canal Samuel Sinistro e também do canal Leilões Baixada, tá? Então a gente sempre trabalhou com os dois canais e o outro foi hackeado. A gente tá com tudo nesse aqui pra tentar aí, né? Reaver, subir, né? Pra votar o que era antes. Mostrar o vídeo que o leilão acontece antes e mostrar o vídeo também que já aconteceu, né? Pra ver quanto que saíram os veículos. Valeu, pessoal. Fica com Deus. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações pra não perder nenhum conteúdo, tá? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fica com Deus.